A noite vem chegando, com ela meu sofrimento, solidão e meu tormento, buscá-la não devo ir, até os passarinhos que cantaram, nem madrigais, agora já não cantam mais, agora já não cantam a noite. A noite vem chegando, com ela meu sofrimento, solidão e meu tormento, buscá-la não devo ir, até os passarinhos que cantaram, nem madrigais, agora já não cantam mais, agora já não cantam a noite. Eu sei o sentido e diz que ela sente saudade, embora a felicidade está junto a mim, Brincamos e ela foi embora, eu não vou atrás, se ela volta eu não brigo mais, se ela volta eu não brigo mais, se ela volta eu não brigo mais. A noite vem chegando, com ela meu sofrimento, solidão e meu tormento, buscá-la não devo ir, até os passarinhos que cantaram, nem madrigais, agora já não cantam a noite. Agora já não cantam a noite. A noite vem chegando, com ela meu sofrimento, solidão e meu tormento, Buscá-la não devo ir, até os passarinhos que cantaram, nem madrigais, agora já não cantam a noite. Agora já não cantam a noite. Eu sei o sentido e diz que ela sente saudade, Embora a felicidade está junto a mim, Brincamos e ela foi embora, eu não vou atrás, Se ela volta eu não brigo mais, 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 Legenda Adriana Zanotto